Chegamos ao final do programa, Neto, eu quero agradecer muito a todos, vamos brindar, gente, 2023 que já tá chegando aí, quero agradecer muito a você que nos acompanhou durante todo esse ano, um agradecimento também muito especial aos nossos amigos, apoiadores, colaboradores do programa. Quero agradecer demais a companhia, o carinho diário de todos, gente, esperamos estar juntos do ano de 2023, o ano das realizações, se Deus quiser, que seja muito iluminado e abençoado a todos, muito obrigada, gratidão a 2022 e até 2023. Muito obrigado a todos, antes de terminar, claro, quero mostrar o pessoal lá de dentro também, vamos dar feliz ano novo, vai pra todo mundo que tá em casa, feliz ano novo pra você, estamos saindo de férias, você vai ver, claro, você vai ver as outras, os outros programas, a gente separou os programas aí, excelentes pra você assistir, com muito carinho, você vai ver as reprises do programa Piracicaba agora. Agora, a gente vai encerrar, todo mundo junto lá dentro, pode ir Maria também, lá pra dentro, todo mundo junto, encerrando o programa Piracicaba agora, pode cortar aí pra dentro, vai, cortou pra dentro, isso, vamos todo mundo junto lá, encerrar o programa Piracicaba agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que acabou, gente, muito obrigado, muito obrigado você que nos assiste, vamos Tiago, vamos Tiago, vem, 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 que acabou o programa, vambora. Tchau, gente, feliz ano novo, até 2023! Feliz ano novo, gente!